A partir de agora, Thiago Arante, vamos conduzir juntos uma das maiores disputas final do Brasil com o time de campeões da CR. Boa noite, Thiago Arante! O Ederson, como está liderando o nosso roteiro, ele entra com o cheque na mão. Ele vai guardar ali as montaninhas. Se alguém ultrapassá-lo na pontuação, ele entrega o cheque e aí vai ser uma briga, um batendo carteira do outro, um tirando o dinheiro do outro. Uma disputa saudável e nós vamos viver a partilha agora, Rogel. Ok, daí os 10 mil reais então, Adesão. A partir de agora então, começa a disputa final! O Edrinho nos salvaram de Matacai. É todo o tributante pra ele, moeda do tio do Marabria Ponteira. Começou a disputa final, grita na Unilândia. O Rudo Pé na ponta, levanta com ele, vai no chão, é o moço, Edmã! Começou com tudo, cadê o grito da galera lá em cima? Ele falava que não estava 100% da forma física, o braço esquerdo dele tá lesionado. E olha o braço esquerdo dele, como ele trava, ó. Vendo o braço esquerdo dobrado, é aquela posição que ele tem que deixar o braço durante toda a montaria. Esse torno girou baixo com velocidade e olha o trabalho dele acompanhando o touro os 8 segundos. A primeira monta da final já vem chegando. Ele estava muitos pontos atrás do líder, porque não pegou, não acertou, repete ontem. Mas está na disputa final, tá com dinheiro no moço. 80 pontos! Fabrício dos Santos da Silva é da vizinha Mataguaçu, viajando-se no touro raridade, outra máquina do Tião do Vale. Ele sim tem o currículo de uma motocicleta, portão frigorífico, eita pra ele. Funcionou a porteira pra ele, deu sequência final. O Rudo Pé na ponta, pode gritar, volta pra ele! Que jeito que volta, Tião! Essa torama do Tião, torama nova, como é que vem na contramão dele, é complicado na contramão. 88,25, é só ele atingir essa nota que ele atinge a liderança do rodeio. Ele está querendo demais ganhar essa etapa, essa etapa pra inteirar a quarta, esse ano. Vamos lá, Socorino! Agora sem Socorino, agora sem Socorino, o Padre Rogel vai dar o pado que dando o estímulo. Funcionou a porteira pra ele, vai lá, Socorino! Entra a feminina e grita na urina, que é para no bem! Rudo Pé na ponta, no estilo bem! Fica de pé! É espetacular! Quem gostou, fica de pé, bate palma e grita na urina! Esse touro tentou abrir a guarda dele. Olha como é que a saída foi complicada, bateu a aloca no bret, mudou um pouco da sequência e a linha abriu. A briga que ele fala é dar esses pulos compridos. Olha como é que vai pulando comprido, longo, coloca o Socorino de lado, ele reposiciona. Agora, o que chama atenção é esse movimento que ele faz com o braço direito. Primeiro que ele joga pra dentro da roda e volta de novo na frente do rosto. Esse é o movimento limpador de para-brisa. É assim que para em touro, é assim que você entra no meio dele. 83,75, a segunda colocação pra ele. Viajando ele, o próximo competidor é Richard de São Nascimento de Moraes. Richard de São Nascimento, ele é de Anaurilândia. Chegou na final, quem torce em pé, ele grita lá em cima! Ele viaja no azar de do Roberto Nazete, abriu a coiteira, meu Deus! Foi Moraes, é daqui, pode ser campeão! Grita pela licentina! O público foi andando ali no palmo! Ele merece ficar de pé, bate palma pra ela na Unilândia! É, a CR, time de campeões, tem que ter garra e tem que ter fibra. Ele caiu nesse touro há poucos dias lá em Sandovalina e hoje ele falou, hoje eu não caio. E, gente, vocês viram que ele caiu um pouquinho pra dentro da roda, olha o braço dele quase tocando no touro. Ele teve um poder de recuperação incrível e falou, aqui eu não posso cair, não! 86 pontos, não atingiu a liderança por 1,25. Ele sorteou o touro que todo mundo queria na final. Cacique, pulou demais aqui na sexta-feira. 84,25, ele assume a liderança do roteiro. É touro, cacique, boiada do Vilela! É uma disputa final em Anaurilândia! Os salva-vidas posicionados neste momento. O Brasil inteiro abriu o portão, foi embora, meu Deus, é ligeiro! O tá na mão, grita na Unilândia, bate palma pra ele! Estilo cresceu demais, levanta, grita, explodiu, pula fora! Cadê o grito loucamente de Anaurilândia? Aí tem sangue de peão! Aí tem sangue da CR na veia! Gente, olha como é que esse touro tem anca, tem pulo, tem coice, tem giro, completa todos os quesitos! E agora no final da montaria, o pulo que eu mais gostei, olha como é que ele chacoalha a cabeça e muda a posição agora! Ele torce a paneta, ele puxa o Braguirone pra frente, o Braguirone prega no joelho, olha a força que tá fazendo no calcanhar e no joelho pro corpo não ir pra frente, olha! É raçudo demais esse bachinho! 88,50, um cheque dele! Um aplaudir! Cadê o chequeão? Dá uma saída de palmas a ele! Uma saída de palmas ao Mário Braganelli! Pega o chequeão lá, irmão! Pega o chequeão da CR aí pra ele! Já entra com o chequeão aqui dentro da arena! Agora sim, dá o que tem, dá o que tem, ele joga o manche pra frente! Ele vem com força e opinião no pulo direito! Ele vem na manheca direita, jogou o peso do corpo agora nesse momento em cima do braço! Abriu a cancha, ela foi embora, João Lucas deixa roubar! O pé na mão, a CR, levanta, grita pra ele! Que show! Que show! Que show por lá fora! Que opinião é do João Lucas Santos! Quem gostou bate, põe e grita bem forte! Eu vou tentar congelar a imagem, Angelo, da onde foi a anca desse touro! Olha como é que as patas dianteira estão longe do chão e a traseira está esticada por completo, ó! Essa é a foto perfeita! É a perfeição do pulo! E ele deu outra ainda pra entrar girando! E o João, rapaz, tá agarrado nesse touro! Só pensando, eu quero a fivela! Eu quero o cheque! Eu quero os 10 mil! 90 pontos é o líder do rodeio! Ele vai lá agora pegar o cheque e deu uma risada lá! Cumprimento do Braggiorno, hein! São companheiros adversários, mas não inimigos! O cheque é dele! Rogério, nós só temos dois cowboys agora! Dois invictos na competição! O José Vicente e o Ederson que estava liderando! A tela do José Vicente mostra que a diferença dele para o João, que assumiu a liderança, é de apenas 23,25! Porque eles estão com a montaria mais! É só ele parar nesse touro que ele toma o cheque! Sangue no Zoi! Vim facar na boca! Petite de leão! Abriu o pão e canto! Foi embora! Parar nele! Voltar nele! Nossa! Saí, meu fã, chão! Deu! O afamado contra o Vaporte, é Guarante! Eu apostava todas as minhas fichas que ele parava nesse touro! Roda na esquerda na mão dele, ó! Agora esse ótimo touro do Roberto Mazetti, acelerou no giro! E se você não estiver bem sentado, bem no meio do touro, observa, ele está no meio do touro, ó! Agora nota como o touro da primeira rotada e acelera o movimento e coloca o corpo dele para a lateral, para fora da rota, ó! Aquela posição ali, gente, mais complicada! Ele tenta contornar com o braço livre, para acompanhar a velocidade do touro, mas não consegue... Agora é 8 ou 80! Se ele parar no touro, ele é o campeão! Sete pontos de diferença para o líder! Se ele cair, o João Paulo vence! E se o Ederson ganhar, ele conquista a quarta fivela dele na temporada! É o que ele quer! Vamos lá, Ederson! Agora sim, Ederson de Oliveira! Agora sim, Ederson de Oliveira! Ele é solteira, mandando opinião! A concentração dele olhando na nuca do som de pião! É touro que eu lembro demais, é um dos touros mais turos do Brasil! A boiada do escatolinha abriu, eu avisei! É pulado, eu deixo o touro, guarda até na mão! É ligeiro demais! É ligeiro demais! É aí, tem o pulo guardado! É o som de pião do escatolinha abriu! Vamos dar a sala de palmas ao Ederson, vamos aguardar! Porque foi guerreiro! Campeão de Barretos, montando aqui a Nourilândia! Agora gente, observe esse som de pião, como ele vai acelerando, e o Ederson faz certo! Vou mostrar a técnica dele, jogando o braço atrás da nuca! Tá vendo o braço esquerdo, ele faz uma, duas... Tá vendo como é que ele tá jogando certo? Ali no final, ele perde um pouco o compasso e sobe da corda! Olha o braço direito dele e o quadril como subir um pouco! Parabéns Prefeito Edinho, parabéns João Procopio, toda a comissão, por esse grande rodeio! Vamos agradecer os nossos salva-vidas, que fizeram um trabalho impecável! Nós somos ACR! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto